Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 6 É uma história que todos, muitos conhecem, mas conhece ela mais pelo fim do que pelo princípio. E conhecê-la pelo princípio é vital para vencer o pecado, vencer a desobediência e tornar-se servo e serva vencedor. Juízes 6 do verso 1, nós vamos ler ao verso 16 e aí eu convido vocês a ficarem de pé para a leitura desta palavra. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas por sete anos. Prevalecendo o domínio dos Midianitas sobre Israel, fizeram estes para si por causa dos Midianitas as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava os Midianitas e os Amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra eles e contra eles acampavam destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelha, nem bois, nem jumento, pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gavanhotos, em tanta multidão que não se podia contar nem a eles, nem a seus camelos e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos Midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos Midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra e disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos a minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás ou a Bezerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr escondido dos Midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e ele disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Simeão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que não sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos Midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse, ai Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa do meu pai. tornou-lhe o Senhor a dizer-lhe, já que eu estou contigo, ferirás os Midianitas como se eles fossem um só homem. Senhor, obrigado pela tua palavra que é instrutiva, que alimenta, que desafia e que nos inspira. Permita, pois Senhor, que nesse tempo de reflexão na tua palavra possamos ser nutridos na nossa fé, desafiado no nosso ânimo, a conquista, Senhor, a avanço, segundo a tua boa e eterna vontade. Por Jesus Cristo oramos, amém. Você pode assentar. mais do que, claro, é para nós, amados irmãos, o fato de que, tem um ditado popular que diz que aqui se faz, aqui se paga, né? Mas é um ditado que não considera a conversão, nem as transformações que Deus pode gerar na vida da gente. A primeira coisa que eu queria que você estivesse atento, não fecha a sua Bíblia, se você está com o celular, se puder mantê-lo aberto, para a gente manter vivo, porque é essa palavra que está escrita, que tem, que é a palavra de vida eterna e que nutre a nós. Lá no livro de Deuteronômio, define para você e para mim o que significa o que o Senhor está dizendo quando diz que fizeram os filhos de Israel que era mal. Lá no capítulo 11, versículo 26, em diante diz assim, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprir-lhes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas que vos desviardes no caminho que hoje vos ordeno para seguir-lhes outros deuses que não conhecerem. Fazer o que é mal é desobedecer a palavra de Deus, é desobedecer o santo propósito de Deus para a vida do seu povo, para a vida de cada um de vocês, para a vida de cada um de nós aqui. Ou seja, toda vez que nós, que já conhecemos a palavra, que já conhecemos o evangelho, endurecemos o nosso coração e desobedecemos, nós atraímos sobre nós mesmos consequências. Não é que Deus deseja que Deus seja mal ou que Deus deseja o mal para alguém. Deus deseja a bênção, a fartura, a cura, o milagre para cada um de nós. Esse é o santo propósito de Deus. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É isso que Deus deseja para cada um de nós. Porém, nós temos o livre-arbítrio. Nós temos a liberdade da escolha. E é impressionante como muitas coisas podem tirar-nos do foco. Muitas coisas podem nos fazer crer que nós podemos por nós mesmos. Foi isso que aconteceu com Israel no período dos juízes. Eles começaram a achar que as vitórias que eles já haviam conquistado, inclusive com Josué, depois com Débora, que eles eram por si só autossuficientes, capazes. A gente precisa, de vez em quando, ser humilhado, irmão, para reconhecer que a gente é limitado. Quantos aqui já se arvoraram a fazer coisas que depois descobriram que não eram capazes? Na nossa tentativa de afirmação. Eu lembro, não sei se eu já contei aqui, eu não sou uma pessoa dada aos trabalhos manuais. A Glaucia é o R. Minha sogra, Dona Norma, também. A família da Glaucia, todos têm habilidades artísticas e manuais. Um dia, a casa que eu tinha, que vendi para construir aqui, em Cabo Frio, estourou a fechadura. E no verão, você chamar alguém para consertar alguma coisa, você paga sempre três... Em Cabo Frio, você paga sempre três vezes mais do que é. Então, eu e o meu irmão decidimos que a gente ia trocar a fechadura. Comprei a fechadura. Depois de quatro horas, uma quantidade imensa de durepocos, vários furos. Eu tive que chamar alguém para fazer o serviço no meu lugar, porque eu me arvorara por chaveiro. Várias vezes, na minha caminhada de fé, eu me dei conta de que, algumas vezes, eu me ensaiava a ser tapado de algumas coisas. Sem ter o senso da humildade e da dependência de Deus. Foi exatamente isso. Eles, depois de terem obtido vitórias, depois de já estarem, terem herdado a terra, bem, nós somos capazes. Ou seja, começa a haver uma inversão. Uma inversão da adoração. Uma inversão da convicção de que Deus é o Senhor, para que, para mim... Para aquilo que eu sou. De que, na verdade, eu posso fazer as coisas. Essa síndrome foi típica no próprio ministério de Jesus. Pedro passou por isso. Outros passaram por isso. O próprio Paulo era crente. Era fariseu. Conhecia a Bíblia de cor. E julgava que ele era o braço de Deus para condenar os herégeos. E se descobre lutando contra Deus. Que Deus te livre. Que Deus me livre. De me arvorar a ser alguma coisa que não seja na dependência exclusiva da poderosa mão de Deus sobre a nossa vida. E, amados irmãos, quando se faz mal, quando se desobedece de princípio, fundamento, estabelecido por Deus na palavra, nós sofremos consequências. E as consequências, amados irmãos, para Israel foi eles passarem penúria. Plantavam, mas não colhiam. Além de plantar e não colher, porque os midianitas e os amalequitas e o povo do deserto vinham e tomavam, eles perderam, diríamos, o domínio da terra que Deus dera por herança a eles. E sabe onde eles foram viver? Nas encostas. Escondido. Em covas. Muitas vezes, amados irmãos, as coisas se tornam tão ameaçadoras que a gente se esconde, já não mais em covas, mas se esconde dentro de nós mesmos. Para não demonstrar, numa sociedade altamente competitiva, para não demonstrar fragilidade, a gente procura aparentar que está bem quando não está bem. Procura aparentar que é forte quando não é forte. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao Deus. E o texto diz que eles se renderam. Sempre é um momento em que a gente se dá conta, né? Fica constrangido, porque tudo que a gente planejou e que se a gente julgava de campanha, não estava dando certo. Esse é um momento em que a gente dá oportunidade para Deus. Quem sabe, muitos aqui estão precisando de dar oportunidade para Deus, já? Já se esforçaram bastante? Amados irmãos, Deus não é Deus só das grandes coisas. De quando você tem um câncer, ou de quando um filho seu está no caminho ruim e você fica atribulado, porque você não consegue trazê-lo para o bom caminho. Deus é Deus de pequenas coisas também. Ele quer ser Deus, seu Deus, 24 horas por dia. Ele quer cuidar de você até nas pequenas coisas. Certa feita, eu e Glaucia precisávamos de um documento por conta de uma negociação que íamos fazer e aquele documento que era super importante. Eu não conseguia achar, não sei quantos de vocês, certamente, uma boa parte de vocês é bem organizado, tem arquivos tudo direitinho. Eu até tenho alguns arquivos, mas é tanto papel que eu recebo que eu não conseguia achar o documento. Aí começa aquela disputa. Eu falo, você que guardou. Não sei se na sua casa funciona assim, mas na minha é assim. Não, foi você, Glaucia. Não, foi você, Paulo. Foi aquele negócio assim que a temperatura começa a subir, né? E aí, num dado momento, eu pensei, sim, eu preciso achar. Quando eu falei que eu preciso achar, eu senti Deus falar comigo, por que você não orou? Eu falei, mas o pastor respondi para Deus que eu tenho vontade de dizer para vocês aqui. Mas, Senhor, mas é só um papel. Parei, orei. E ele falou comigo, aquela pasta vermelha, procura atrás de um clipe e você vai achar o documento. Falou assim, da mesma maneira que eu estou falando com você. Sobrenaturalmente, abri a pasta vermelha e lá tinha um papel mais grosso que estava com um clipe e eu soltei o clipe e o documento estava ali atrás. Esse é o Deus que faz pequenas e grandes coisas na nossa vida. É o Deus que move águas para tornar a sua vida mais abundante. Porque a vida abundante é promessa de Deus para ti. E então, amados, Deus enviou um profeta. Mas Deus enviou um profeta. Porque houve esse levantamento, esse reconhecimento que sozinhos não podemos, mas na presença do Senhor, com a presença do Senhor, galgamos muralhas, conquistamos coisas e clamaram ao Senhor e Deus enviou um profeta. Que bom que você está na noite profética, porque há profeta aqui. O pastor Hélio, que está o líder da sua cela, pode ser levantado muitas vezes como profeta para ministrar de Deus sobre a sua vida. Deus quer ministrar para você. E diz o texto da palavra que uma das coisas que o profeta faz é ministrar a palavra de Deus. É isso que nós estamos fazendo. E quando a palavra de Deus vem, ela faz, ela gera três coisas diante dos nossos olhos. A primeira nos recorda que Deus é Senhor de todo o céu e toda a terra e Senhor da igreja e Senhor da tua casa e quer ser Senhor da tua vida. Ele é poderoso. Um dos nomes, Deus tem muitos nomes, porque na verdade o nome de Deus na Bíblia, Yavé, é um verbo, é aquele que é, aquele que sempre existiu, é o eu sou, como se revelou a Moisés. Mas se aplica a Deus muitos nomes. Um é Yavé, que significa o Senhor dos Exércitos. nada resiste ao poder do teu Deus. Diz isso pro teu irmão, nada resiste ao poder de Deus. A segunda coisa nos ajuda a recordar os atos que Deus realizou. Quantos aqui creem que o povo de Israel, liderados por Josué, atravessou o Rio Jordão na cheia até enxuto? Levante a mão. Está escrito lá na Bíblia. Quantos aqui creem que Jesus ressuscitou a Lávaro? Levante a mão. Se você pode crer que Jesus ressuscitou a Lávaro, que o Senhor fez o povo atravessar o Rio Jordão na cheia até enxuto, por que Deus não pode fazer na sua vida o que Ele fez no Jordão, o que Ele fez lá em Betânia na morte de Lávaro? Esse Deus que fez atos grandiosos no passado e que voltará no futuro, está vivo, está presente, atua hoje, realiza sinais, quando você se dispõe a ser usado por Deus. Parei no poço outro dia, esses últimos meses Deus me deu a oportunidade de falar para muitas pessoas na rua, porque antigamente me encantava essa alegria não vai mais sair, eu tenho essa alegria no meu coração de poder falar de Jesus, levar esperança para as pessoas. Atendido, perguntei para o rapaz, qual é seu nome? Ele falou assim para mim, Lucas, falei, Lucas, você sabe que o seu nome está na Bíblia? Ele falou, minha avó sempre me fala isso, até ela ora por mim, falei, rapaz, eu sou a resposta da oração da tua avó. Ele falou, como? É, Deus me trouxe nesse poço para você me atender e Deus tem mudado a minha vida, quer mudar a sua também, quer te abençoar, só falta você receber a Ele como Jesus, Senhor e Salvador. e o Lucas nasceu de novo. Não é difícil, sabe por quê? Porque você está associado com o Todo-Poderoso, aquele que faz grandes coisas, que faz grandes obras. Então, amados irmãos, esse é o Deus que realiza atos grandiosos. mas a terceira coisa nos confronta porque a palavra de Deus denuncia o nosso pecado, denuncia a nossa desobediência, denuncia a nossa dureza de coração, ou seja, é um momento de confronto. E aí, naquele momento, não é? De advertência, vocês não deram ouvido a palavra do Senhor, voltem-se para a palavra do Senhor. mas ainda assim, embora houvesse uma palavra do profeta, a realidade que os olhos da carne conseguiam ver eram os midianitas, os amalequitas e Deus se manifesta a figura e a pessoa de Gideão. Todos conhecem a história dos trezentos de Gideão. Mas como é que começa essa história? Na sequência da palavra profética sobre ele, o anjo do Senhor é enviado a Gideão. E Deus tem uma maneira curiosa, diferente de nós fazer as coisas. Deus escolhe um gado para liderar o povo na marcha e se tornar o maior profeta da Bíblia irmãs velhos. Deus escolhe na casa de Gessé, não escolhe os filhos mais velhos, fortes, escolhe Davi e nem treinado com armas como os irmãos eram, era músico, adorador e põe Davi diante de um gigante. e sabe o que Davi diz para o gigante? O Gessé para mim com escudo, com espada e com flecha e eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. O Senhor olha para, o anjo do Senhor olha para para Gideão e diz assim, Gideão, homem valente, o Senhor é contigo. E sabe uma coisa que eu aprendi? Que Deus tem senso de humor. Porque jamais espião escondido na caverna fui medroso com medo dos amalequitas do povo do deserto e olhar para ele e chamar ele de homem valente Deus tem senso de humor. Porque de valente o Gideão não tinha nada. Olha a sequência do texto que você constata que eu tenho razão. Mas sabe uma coisa maravilhosa de Deus que quando ele olha para você e não olha o que você é ele olha o que ele pode fazer com a tua vida. então se você ouviu como eu ouvi tantas vezes você só faz coisa errada e realmente era certo eu só fazia coisa errada quando era menino. E aquilo fica muitas vezes introjetado e você começa a acreditar que você não vai dar certo que você não vai conseguir vencer porque você ouviu pessoas diversas dizer tentar te diminuir mas se o homem te diminui e o Senhor te levanta foi isso que aconteceu com Gideão e aí você tem que decidir se você vai crer na palavra dos homens ou se você vai crer na palavra de Deus para a tua vida o Senhor é contigo homem valente Gideão estava acovardado eu já estive acovardado já contei aqui quando fui pulado no avião eu nunca tinha entrado no avião ia descer sozinho fiquei acovardado eu costumo dizer que se alguém algum paraquediz para você que pulou e não teve medo na primeira vez é um mentiroso porque é uma coisa normal você soltar do avião assim não é uma coisa você não tem asas não é pássaro então é natural o sentido da sobrevivência admitir isso mas quando Deus olha vê não somente o que somos de vácuo mas é aquilo que você pode se tornar nas mãos dele mas havia algumas atitudes em Gideão que às vezes se instalam em nós ele tinha descoberto uma boa cova um bom esconderijo ele conseguia na madrugada catar alguns grãos levar alguns cordeirinhos para dentro da cova para manter o sustento da tribo dele da família dele ele estava acomodado ele não tinha expectativa estava tomado de uma apatia está consumado nada mais vai acontecer é meu destino sofrer aí no mundo falo de karma né eu pra mim karma é calma na linguagem do matuto sentia pena de si mesmo olha aqui está escrito me acompanhe ele fala ai duas vezes tenho respondeu Gideão verso 13 quando quando o anjo fala pra ele o senhor é contigo ele diz ai senhor meu se o senhor é conosco por que não sobreveio tudo isso e mais a frente vai nessa tua força livre Israel na mão dos midianitas porventura não te enviei eu e ele diz ai meu senhor como livrarei Israel que a minha família é a mais pobre em Manassez e eu sou o menor na casa do meu pai como eu disse deu atenção isso no humor né pra que não haja dúvida ele pega o menor o que aparentemente é o menos qualificado para envergonhar os fortes pra que não haja dúvida que é o senhor que fez que é o senhor que faz então se você se sente fragilizado se você tem tentado não tem que ter obtido o resultado Deus é forte vai fazer de você um forte não é rebelião a autocomiseração o medo nos torna pessimista eu quero dizer pra você que pessimista não entra no reino do céu porque os céus é lugar de vitória e pessimista quase sempre não acredita em vitória sempre está pensando que alguma coisa vai dar errado crente tem que ser otimista e a razão pela qual você tem que ser otimista e esperar sempre o melhor é que você está do lado vencedor você já sabe como termina a história o rei exaltado vai descer sobre as nuvens vitorioso então o seu destino é o destino da vitória se você crer além de pessimismo Tomé foi meio que rebelião o rebelião mantém a pessoa numa constante revolução está tudo errado todo mundo está errado mas Deus tem misericórdia na nossa pequena fé Deus tem misericórdia na nossa pequena fé e ele deseja te abençoar o Deus da Bíblia é um Deus da bênção é um Deus da salvação é o Deus do milagre é o Deus que traz a existência como foi citado aqui as coisas que ainda não existem mas o caminho é o caminho da submissão é o caminho da obediência a palavra da perseverança e da fé há um hino no Inário que diz pela fé avistamos a lei ou seja pela fé você enxerga por trás das muralhas por trás dos obstáculos porque você vê aquele que está vivo que venceu a morte Deus deseja abençoar pessoas que agradecem pelo que já conquistaram mas desejam e creem que Deus tem mais que sonham com libertação que não podem ser comprados não são cooptados por nada que o tire do foco de viver para a glória de Deus que põe o caráter acima das riquezas e das oportunidades e das vantagens a grande vantagem que ele busca é a coroa da vida ter o nome no livro da vida essa é a vantagem que deseja que deseja ver a glória de Deus e Deus ser honrado na sua vida Gideon tinha muitas limitações baixa estima pessimismo timidez imobilismo mas tinha uma coisa que Deus usou ele estava insatisfeito com a sua situação ele queria uma saída ele queria uma mudança e essa noite é noite de mudança é noite de Deus abrir uma porta é noite de Deus abrir um caminho é noite de Deus fazer cura e fazer os seus olhos brilhar com o sonho da alegria do poder de Deus manifesto na sua vida na sua casa no seu lugar de trabalho porque ele é Deus e nós somos seus servos vamos ficar em pé se você está diante de algum obstáculo agora é hora de ser derrubado as muralhas é hora de obter vitória com apenas trezento contra as milhares como Gideão Deus tem vitória para você nós vamos cantar enquanto cantamos se você está dentro de uma grande luta esse altar aqui é um lugar para você entregar a luta nas mãos do Senhor ser energizado pelo poder do Espírito Santo fortalecido pela sua fé em nome de Jesus você pode deixar o seu lugar se Deus falou contigo se aqui é o seu lugar eu quero orar com você eu, pastor Hélio queremos invocar a bênção de Deus sobre sua vida sobre essa luta para que Deus mostre para você a saída aleluia o seu lugar é o seu lugar e o seu lugar é o seu lugar e o seu lugar é o seu lugar e o seu lugar tem sido tão, tão bom pra mim oh, impressionante infinito ousado amor de Deus oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar não posso comprar-o nem me ser-o mesmo assim se entregou oh, impressionante infinito ousado amor de Deus brinchei 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 Eu tenho sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Eu tenho sido tão, tão bom pra mim Impressionante, infinito, ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar, posso pra mim Me mereceu, mesmo assim se entregou Impressionante, infinito, ousado amor de Deus Aleluia, Deus nós te louvamos nessa noite Senhor Tão grande amor que o Senhor tem por nós Maravilhoso o amor de Deus O amor que nos acolhe hoje O amor que se revela hoje O amor que se torna vivo, encarnado aqui O amor que nos transforma, que nos liberta Senhor, nós queremos, Pai, viver debaixo desse amor, debaixo da Tua bênção Pai, o Senhor liberou uma palavra sobre nós O Senhor tem liberado palavras sobre nós Senhor, nós queremos viver debaixo da Tua palavra Senhor, nos afasta do mal Nos afasta, ó Deus, querido, da desobediência Nos afasta, ó Deus, querido, da rebeldia Senhor, Deus, não deixa, Pai, com que nós Deliberadamente Sigamos, ó Deus, querido, no caminho do pecado Da perdição Trazendo maldição, Senhor Deus, pra nossa vida Pai, hoje nós estamos aqui diante do Teu altar Nós queremos, Deus, nos reconciliar contigo Vê se há em nós, ó Deus, querido, algum caminho mal Senhor, Deus, nós queremos estar debaixo da Tua bênção Nós escolhemos a bênção do Senhor pra nossa vida Nós escolhemos estar debaixo da Tua palavra Nós escolhemos estar debaixo da autoridade da Tua palavra Nós queremos viver, ó Deus, aquilo que o Senhor tem pra nós Deus, querido, nós não queremos escolher o caminho da perdição O caminho do erro Mas antes, Deus, nós queremos caminhar em vitória contigo Porque Tu és um Deus de vitória na nossa vida Jamais, ó Deus, querido, nos permita Tentar qualquer uma outra coisa Debaixo da nossa própria força Debaixo, ó Deus, querido, da nossa própria sabedoria Ó Deus, em nome de Jesus, nos livra disso Porque na nossa humildade, Senhor Nós veremos o Senhor realizando grandes coisas Deus, quantas vezes nós nos sentimos incapacitados Quantas vezes nos sentimos o menor da nossa casa O mais pobre da nossa família Quantas vezes, ó Deus, querido, nós não nos reconhecemos Nós nos achamos como um nada Mas, Deus, hoje o Senhor nos trouxe aqui Liberou uma palavra sobre nós Deus, nós cremos que o Senhor pode realizar Grandes coisas através da nossa vida Hoje o Senhor nos chama para um tempo de conquista Contigo, Senhor Deus Enfrentamos os exércitos inimigos Contigo, Senhor Saímos nas nossas covas Saímos, Senhor Nas nossas fortificações Saímos, Senhor Dos nossos esconderijos Para viver o que o Senhor tem para nós Um tempo de conquista Um tempo de vitória Na Tua presença Senhor, que o Teu Espírito venha sobre nós O Teu Espírito seja sobre nós O Teu Espírito nos levante Nos comissione O Teu Espírito nos empodere hoje Em nome de Jesus Para viver grandes coisas Diante do Senhor Nada, ó Deus, querido Nada, Senhor Venha nos deter Nos impedir, ó Deus De viver aquilo que o Senhor tem para nós Pai, Tu estás vendo o Teu povo aqui nessa noite Senhor, o Teu povo que está aqui Alguns, ó Deus Seu coração quebrantado Suas vidas rendidas Necessão de vitória Necessão de mudança Necessão de transformação Senhor, Tu nos chama Assim como Tu chamou a Gideão Senhor da glória Tu nos chama de homens e mulheres valentes Que o Senhor diz, ó Deus Que o Senhor está conosco Senhor Deus, em nome de Jesus Levanta-nos 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 com poder Com autoridade Que as muralhas venham cair hoje Que os inimigos venham cair hoje E o Teu povo venha prevalecer Em nome de Jesus Põe a mão no Teu coração Põe a mão no Teu coração Move as águas Ajuda-me a pequena fé Faz de mim um vencedor Dá-me, Senhor Coragem Valentia Arrojo Fé Fé audaz, Senhor Para que rompa barreiras E para que em tudo, Jesus Tu sejas glorificado Na vida de cada um aqui, Senhor Tu sejas honrado Na vida dos Teus filhos Que a fé De cada um aqui, Senhor Experimente a grandiosidade E o poder do nosso Deus Visita agora, Senhor A vida de cada um dos Teus filhos Move as águas Abre as portas, Senhor Nós estamos pedindo Nós estamos clamando, Senhor E na autoridade Do nome de Jesus Repreendemos o devorador Repreendemos o adversário E declaramos que ele está vencido No nome de Jesus O vencedor O ressuscitado Aquele que venceu a morte Te abençoe Te guarde E tome pela Tua mão direita E te conduza pelo bom caminho O caminho de Deus O caminho da vitória Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém E te abençoe E te abençoe E te abençoe E te abençoe